Jesus compara o reino de Deus com um tesouro escondido no campo e com uma pérola de grande valor. Quem o encontra vai e cheio de alegria vende todos os seus bens para adquirir aquele campo e aquela pérola. Como viver esse evangelho no dia de hoje? No evangelho, Jesus elogia quem vende todos os seus bens em troca do reino de Deus. Diante dessa verdade, não troque Deus por nada, nem por dinheiro, nem por carro ou sonho de consumo. Não troque a sua fé católica por outra, nem a participação da missa pelo repouso ou passeio semanal. Jamais se troca o melhor pelo pior, o tudo pelo nada.